Você ama futebol? Seja bem-vindo no canal, gatão! Temos dois vídeos todos os dias, um ao meio-dia e o outro às 19h. Se você quer assistir esses vídeos ao vivo, cola na twitch.tv barra cacace86. Estou te esperando. A Futeinvest Brasil é um projeto com o Senhor das Coins. Quer ter aquele time maço no Ultimate Team? Com 10 gurus e 1 Ronaldo, fenômeno na frente? O Senhor das Coins montou um grupo de trade. Então quer ter aquele time maço no Ultimate Team? E você, de repente, quer começar do zero, pegar suas Coins e transformar essas suas Coins em jogadores? Então isso aqui é um plano de trade. Você vai receber caldo diária de diversas formas pra você ter o melhor time possível. Então isso aqui é um Discord. A galera já tá entrando aqui. Preço promocional até dia 31 de agosto. Depois vai aumentar. Então aproveita. Vai fechar o plano anual. É um plano só pro FIFA inteiro. Então você paga, vai pro FIFA inteiro. Tem 5% de desconto no Pix. E também tem 8% pra quem for sub do canal da Twitch. Fala galera, eu sou o Cacá. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje, rapaziada. 13 horas, 59 minutos e 40 segundos. Hype das 14. Dia 3 do 9. Por favor, Ivarane. CR7. Calma galera, calma. Tenha fé. Tenha fé. Eu vou entrar nos objetivos e vai tá lá um Ronaldo 99 do United. Pré-temporada. Pacote básico, mais DMS. Presente de empréstimo. Muito obrigado. Comemora o FUT. Com 5 jogadores de empréstimo em 5 partidas. Pra que eu vou querer jogador de empréstimo, meu querido? Pra quê? Calma, deixa eu entrar. Às vezes bugou. Calma, vou entrar de novo. Bugou. Calma, rapaziada. Bugou não. Bugou não. Calma. Calma, que ainda não tem nada perdido. Calma, calma. Objetivos. Aí, agora vai, galera. Vai tá no objetivo, né? Vai tá no objetivo. CR7 no objetivo. Eu tenho... Mano, eu tenho fé, rapaziada. Vamos. CR7 no objetivo, rapaziada. Varane no objetivo. Bom, galera. Não tem conteúdo de novo. Infelizmente. Marcos, no Marcos, no Marcos. Tem no Marcos. F, Marcos. Fundação, no Fundação. F. F tudo. GG, rapaziada. F tudo. O Cristiano tá ali, rapaziada. E cadê ele? E cadê ele? Cadê ele, rapaziada? Cadê? 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 Tá bugado. Tá bugado, rapaziada. Tá bugado. Nada nos objetivos. Nada em nada. Tem tela nova. E bugou a parada. Não tem pra mim. Como assim? Não tem pra mim? Saiu o homem, rapaziada. Saiu o homem. Cadê ele pra mim, velho? Tá ali, ó. Eu já fiz dois elencos. Mentira. Tá tudo bugado aí, né? Eu sou filha da mãe. Rapaziada, saiu o homem. Vocês viram o homem aí? Mas não tá em DME, hein? Tá bugadaço, velho. Não veio ainda. Então é o seguinte. Vamos esperar ele aí. Vamos dar um tempo. Vamos ver se tem ele no footbin. 5-5. Uma máquina. Ainda não tem o DME dele aqui. Tem nem o que falar. A carta é absurda. Cara, é tudo 99. É só colocar balance aqui no Endine pra deixar tudo 99. Acho que Endine é a melhor coisa mesmo dele. Deixa eu ver se é artista. Artista, não. Sniper também não. Finisher só dá 5. É, é o máximo de agilidade possível. Vai dar 9 de agilidade. Vai completar a aceleração. E deixa eu passar tudo bugado. É, Endine. Deixa eu ver o normal. Às vezes o basic, né? Não, o basic não dá agilidade. É isso aí. Endine. E vambora. Body type Cristiano Ronaldo. Cristiano 99 na tela pra vocês. Os melhores links pro Cristiano Ronaldo. Bem fácil mesmo. Link perfeito. Agora a gente tem o Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes vai ficar caro agora. Strong links. Tem vários jogadores que saíram, né? Pogba, Cavani, Lingar, Martial. Nas últimas vezes. O Teles também. Muito fácil de linkar o Ronaldo. Brabíssimo. E o Wikilink a gente tem um monte aí. Basta saber agora quantos elencos é. Tomara que não seja 20 elencos. Tomara que seja algo mais fácil de fazer. A gente vai ver aqui os objetivos. Já tá ordenado por novo. É esse dando show aqui, se eu não me engano. É esse dando show que vale um pacote de jogadores raros, né? Dos objetivos temáticos, né, galera? Que vai dar o pack ali, né? Pro FIFA 22. Esse sua própria liga também. No final ali, ó. Dispute e ganhe um pacote de jogadores raros do FUT21. Mais um pacote sua própria liga pro FUT22. E o aquecimento ainda dá por aqui. Já passou o aquecimento 1. Agora tá no aquecimento 2. Rapaziada! E às 15 horas. Chegou o homem. Atrasado. Mas chegou. Cristiano 99, ATA, como a gente falou pra vocês aí. Motor na criança. E infelizmente, veio muito caro. Então, 1.85, 2.86, 2.87, 2.88, 2.89, 2.90. 2.91 e 1.92. Tá muito caro. Fiquem espertos que os iniciais tem com a química muito alta, ó. Um química 80, outro 75. Outro 70, outro 65. Então, eu aconselho vocês a começarem pelos de maiores químicas. Porque depois, questão de você pegar a carta de overalto e colocar aqui. São somente 30 de entrosamento. Os de cima aqui. 40, 30 são fáceis de fazer. E aí, errou. Não se sabe por que motivo. Chegou atrasado. Mas tá aí. Vambora. Um beijão. E foi. Fala, galera. Eu, juntamente com o Vitão, trabalhamos duro todos os dias para criar conteúdo para vocês. Passando horas editando e criando. Ajude-nos deixando seu like e se inscrevendo no canal. Contamos com vocês.